Foi muito boa, né? Não esperava, mas a gente sempre tenta a sorte, né cara? E aconteceu finalmente, depois de muito tempo a gente tentando a sorte e aconteceu. Aí vai dar uma ajudinha, fazer uma reforminha na casa, né cara? Sempre uma melhora na vida, né? Todo mundo muito feliz. Também vou continuar comprando, né? Toda semana sem falta, né? Ah é! Vai que a sorte brilha de novo, como já havia acontecido com pessoas que ganharam duas, três vezes, né? Aqui é a promotora Luziane de Rio Grande e hoje eu estou aqui para entregar o prêmio de 10 mil reais em uma moto para o seu Augustinho e convido a você a vir comprar o seu Trilegal aqui na Brigolândia, que aqui também tem pé quente. Trilegal de Rio Grande!